Amando pra valer Não existe nesse mundo um lar da imar O amor de Deus é caindo uma letra Eu me sinto uma criança em duas mãos Eu já descobri de pensar onde entrar E seus dias nesse mundo um lar da imar Obrigado minha mãe, tu és demais Obrigado minha mãe, tu és demais Aleluia Não existe nesse mundo um lar da imar O que perdeu o caminho para levar Eu te sinto uma criança em duas mãos Eu te abençoe em direção de mar E seus dias nesse mundo um lar da imar Eu te amo para mim, tu és demais Eu te amo para mim, tu és demais Uma salva de palmas todas as vales Eu te amo para mim, tu és demais Eu te amo para mim, tu és demais Eu te amo para mim, tu és demais Amém. Amém.